O governo do Distrito Federal apresentou uma nova proposta aos representantes da categoria de professores, em uma reunião na quarta-feira. Os educadores greve dura 21 dias. A oferta do GDF mantém a incorporação da gratificação da atividade pedagógica na remuneração de profissionais, aposentados e aposentados ativos. O benefício seria pago em seis parcelas até 2026. A notícia é que a incorporação começaria no segundo semestre de 2023, não em 2024, conforme proposto inicialmente. O impacto total seria de US$ 676 milhões. A proposta será tomada para avaliar os professores, que podem encerrar a greve, ou decidir mantê-la em uma reunião geral programada para as 9h30 da quinta-feira. Os professores cobram melhores condições de salário e trabalho. A greve foi declarada abusiva pela justiça do DF. O procurador-geral do DF alegou que os servidores mantiveram parada mesmo depois que o GDF aprova o aumento anual de seis e propõe a incorporação de recompensar remuneração. A União dos Professores no Distrito Federal classificou a medida como autoritária. Infelizmente, o governo demonstra toda truculência e autoritarismo, mais uma vez desencadeando o tribunal a dobrar valor multa diária imposta à nossa União por dia parada. Pelo valor R$ 600 mil, determinando o bloqueio contribuições mensais da União e doação orientação para corte. Os professores conselheiros educacionais em greve, disse diretor Simprof, Samuel Fernandes. Os professores estão resolvidos. Isso significa que os seis deputados do PSOL, PSB e PT não comporão um coro um para permitir o voto dos projetos de interesse da GDF.